Boa tarde, sou o Ricardo Miki, tudo bom? Sou engenheiro agrônomo, produtor rural da região aqui do Norte Paraná. E eu vou estar explicando algumas coisas que eu fiz aqui de diferencial nesse inverno e que vai ser muito interessante aí pra vocês implantarem no solo de vocês aí. Aqui do meu lado esquerdo tem uma área, um solo degradado, excessivamente explorado. E do meu lado direito aqui tem um milho safrinha, que é um solo já corrigido. E eu optei pra plantar o safrinha, porque é um solo já fértil. Então, eu vou estar mostrando um mix de cobertura que eu fiz. O que que tá plantado aqui? É um nabo forrageiro, nabo pé de pato, nabo pivotante, aveia, aveia preta, aveia branca e tem o centeio. Qual que é a finalidade dessa cobertura? Acrescentar maior teor de matéria orgânica no solo e, consequentemente, aumentar a microbiota, aumentar os micro-organismos do solo, melhorar a estrutura do solo, infiltração. Aumentando o teor de matéria orgânica, eu vou reter mais água no solo. E... Fugiu a palavra. Aumentando o teor de matéria orgânica, eu consigo reter mais água no solo. Eu tenho maior infiltração, consequentemente, menos erosão. E o papel do nabo forrageiro é muito importante, porque ele armazena nitrogênio, fornece nitrogênio em sua decomposição para a cultura subsequente, que é a soja. Então, esse é um dos motivos que eu optei por esse mix. Porque eu poderia, como eu fiz ali embaixo, uns 10 alqueires para baixo ali, eu optei fazer só aveia, aveia preta. E depois eu vou estar mostrando para vocês a diferença, não só na cobertura, mas também no desenvolvimento da soja. Aí você faz essa pergunta para mim. Mas por que você não plantou milho, Ricardo? Então, justamente porque eu estou focando na cultura da soja, que é mais rentável para mim. Como é uma área degradada, eu optei para fazer, aumentar a fertilidade do solo primeiro, e depois eu vou avisar outras culturas, mas a minha cultura principal é a soja. Outro fator importante que eu escolhi esse mix de cobertura, fazer a cobertura, é pelo índice muito alto de plantas daninhas, principalmente o amargoso, que estava praguejado aqui nessa área. E o que eu faço com essa matéria orgânica? Eu vou passar o rolo, vou deitar essa matéria orgânica, toda essa massa aqui que vocês estão vendo, eu vou deitar, vai formar uma barreira física, eu vou proteger ela contra o sol, vou proteger ela contra a chuva, a erosão, e principalmente vou formar uma barreira física para não nascer plantas daninhas, que é o capim amargoso. Entendeu? Porque o banco de sementes é muito alto nessa área. Como vocês podem ver, eu vou estar entrando na roça aqui, para vocês verem a quantidade de matéria verde que está se formando aqui. Como vocês podem ver, essa massa verde aqui, a adubação verde, está no meu tamanho, ou passou já o meu tamanho, eu tenho 1,78m. E também eu quero enfatizar que toda essa massa aqui está fazendo uma reciclagem de nutrientes, está buscando nutrientes que estão em profundidade e estão mandando tudo para a folha. Antes do enchimento do grão, eu vou passar o dessecante, que é o randap, e eu vou interromper o enchimento de grão para que os nutrientes fiquem no solo, quando eu deitar toda essa matéria orgânica. Eu vou estar mostrando aqui por baixo a sombra que está fazendo aqui. Está vendo? Então, aqui não bate sol, não está batendo sol. O solo está bem fresco. Tem umidade no solo ainda. Então, é isso que eu quero fazer, trazer a proteção do solo. Para vocês terem uma ideia de como é que vai ficar, eu deitei aqui com a mão mesmo, com o pé, e formou essa camada aqui de matéria orgânica aqui. Eu vou estar abrindo aqui para vocês. Olha a quantidade de matéria orgânica até chegar no solo. Então, tem mais ou menos... quase um palmo de matéria orgânica que se formou, entendeu? Até chegar no solo. Então, aqui o solo... Já fazem mais de 10 dias que não chove mais, mas o solo está úmido ainda. Entendeu? Então, essa é uma conservação de umidade no solo também. E aumento de matéria orgânica e micro-organismo. É isso. O intuito desse canal é transmitir conhecimento e auxiliar vocês, produtores, até alcançar produtividades maiores. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos produtores, no WhatsApp, alguma outra rede social, Instagram. E não deixe de se inscrever no canal, o Nunca Queimado. Beleza? Um abraço. Tchau, obrigado. Obrigado.